Pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui no canal Jorge Itabica Nova Diretamente da cidade do Gofeito, interior de São Paulo Pessoal, o vídeo de hoje aqui, muito curtinho aqui Aproveitando aqui, uma dica muito importante, pessoal Esse aqui, olha que frango lindo Esse frango aqui, pessoal, ele está com 8 meses É da raça pesadão Uma dica muito importante, pessoal Vocês que querem galinha de coste Pessoal, uma carne muito saborosa Não tem carne melhor, pessoal Para mim foi das melhores carnes que eu já comi É o tal do pesadão Ele tanto, são umas galinhas que desenvolvem muito bem Porque aqui, olha, pessoal, aqui está com 8 meses Eu deixei ele aqui, é um reprodutor É para mim tirar umas crias dele Para mim tirar uma raça dele, né? Ele, pessoal, vocês aqui, olha Com 45 dias, se você tratar ele na ração com 45 dias Você tem resultado muito bom, pessoal Um resultado muito importante Porque essa é uma raça de galinha Que desenvolve muito bem Para mim, olha, dessa raça que eu já criei A melhor raça de toda a minha vida Para coste, é o pesadão Pessoal, são muito importantes São muito importantes Muito lindo Uma raça que desenvolve muito bem Olha, é muito lindo, pessoal Desenvolve de uma maneira Olha, é muito lindo, muito lindo Aí, daí, pessoal O vídeo de hoje é essa dica assim, olha Você que quer galinha de coste A melhor raça que tem Para desenvolver muito bem É a raça pesadão Pessoal, então fica aqui Até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço para todos Tchau, tchau